O governo de Goiás está empenhado em aumentar a oferta de moradias em todo o estado para as famílias que mais precisam. Pois é, a AGEAB assume a missão de ampliar as parcerias com os municípios e o governo federal para viabilizar a contratação de 30 mil moradias nos próximos dois anos. É isso mesmo, Manu. As parcerias que o governo de Goiás está fazendo é para que as prestações para as famílias que forem contempladas com essas moradias sejam de 80 a 270 reais em um financiamento de 10 anos. Programa de utilidade pública do governo de Goiás. Estado inovador.